Pessoal, a gente deu uma parada agora nas doações, ainda tem coisa aqui dentro do carro. Juntamos os meninos aqui, o Francis tá aqui de boa, o Igor tá aqui, o velho da cobra aqui na frente. E é o seguinte, pessoal, nós estamos indo lá no carro do Daniel. Vocês que acompanharam aí essa saga, desde quando a gente mostrou o carro debaixo d'água, depois fomos lá na casa dele, pegamos o carro, botamos e empurramos pra fora. E aí o Ivan, ele sensibilizou aí e ofereceu uma estética automotiva pro carro do Daniel. E o carro tá pronto, e ele chamou a gente pra ir lá ver o carro, como é que tá. Só que é o seguinte, no meio dessa história, o Daniel não sabe, a gente conseguiu, junto com o Ivan, um parceiro pra poder tá botando o carro pra rodar. Então a gente chegou com o carro no 15, e a gente vai entregar o carro dele rodando. Mas a gente vai lá filmar e vai mostrar pra vocês. E depois a gente vai arrumar uma situação, talvez hoje no fim do dia ou amanhã, pra gente chegar com esse carro mostrando o Daniel do nada aí, não vamos bolar alguma coisa. Pra ele levar um susto, porque ele tá achando que vai levar o carro pra oficina ainda, e o carro já tá pronto. Então agora com a gente aí, ajuda a gente a fazer uma surpresa aí pro Daniel. Beleza? Um abraço aí pro Ivan, a gente junto com ele aí conseguiu arrumar um camarada aí pra botar esse carro rodar. O golzinho vai entrar trabalhando a partir da manhã. Pessoal, estamos aqui mais uma vez, frente à Igreja Evangélica Casa do Pão, mas nós não viemos na igreja, nós viemos na estética automotiva do Iva. É retocar? Retocar. Ô Iva, queremos saber, você já sabe o nome do telefone de cabeça? De novo, Iva. Mas nós viemos pra isso. Mostra aqui pra nós, o carro do Daniel tá pronto? O Daniel só vai ver esse vídeo quando ele já estiver recebindo, então nós podemos falar o que a gente quiser. Pode falar? Podemos. O carro do Daniel tá pronto? Olha só, rapaz. Apreciei com moderação. É uma pena, não deu tempo pra gente trocar os... Nós ia falar sobre isso, mas daí... Não deu tempo, né? A voz tá correndo muito rápido, vai ter que dar uma voltinha aqui, uma voltinha ali, eu sei que é uma pessoa só, mas... Isso aí. Mas se trocasse aqui, botasse um... Dá, dá pra trocar o filme, daí fica, né? Fica top, né? Mostra aqui como é que ficou o motor. Vou me iluminar. Vai iluminar já? Aí, garoto. Olha só. Parece que esse carro ficou 30 dias debaixo d'água. E será que isso vai funcionar? Será? Se liga? Tá, dá pra tentar. Vamos tentar? Vamos. Você já tentou alguma vez? Ou é a primeira vez agora? Não é, não é. Olha só, pessoal. Opa! Tá frio. Tá frio, mas tá pegou, pegou, gente. Pessoal, a gente fez uma parceria aqui junto, que nem a gente já falou. Agora é esquentar, né? O carro que ficou de muito tempo com barra d'água. Tá bem frio, né? Tá frio, tá frio. Bateria nova, olha só. Deixa esquentar. Deixa esquentar. O que você acha? Vamos ver a reação dele, né? Eu acho que ele vai adorar. Aê, garoto. Tá frio. E é o seguinte também, o tanque... O Felipe fez o tanque de gasolina? Ele fez o tanque. Foi trocado três vezes o óleo dele. Tá ali os óleos, ali, ó. Muita água. Tem muita água no sistema, ela surgina. Tem que fazer descarbonização. Entendi. Mas a gente tá com o tempo muito curto. E o cara que mexeu na mecânica dele, disse que ele tem que andar, 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 andar bastante com ele. Entendi. Entendeu? Andar. E daí ele vai pra quase... Eu já dei umas voltas com ele na quadra e tá bom. Entendi. Show de bola. É isso aí, pessoal. A gente agora vai marcar uma forma de entregar esse carro pro Daniel aí, pra ele ficar achando que vai pegar um carro ainda, que vai pra oficina e o carro já tá pronto aqui pra andar. Show de bola, né? O que você achou? Perfeito, mano. A ideia vai ser válida? Vai dar certo. Vamos fazer a surpresa aí. Isso aí. Esse daqui, Ivo, ó. Esse aqui veio aquele dia aqui. Não sei se você lembra dele. Claro. E esse aqui... Esse aqui eu vou ganhar a Kombi dele. Ah, isso é verdade. Não comprei nem o número ainda. Mas vou comprar. Vai comprar. Esse aqui é meu filho, ó. Veio pra ajudar também. Conheço ele. Conheço ele. Conheço ele. Ah, pelo vídeo. É. É isso aí, pessoal. Cadê o filhão? Lucas. É. O Lucas. E cadê a Kombi que você falou que ia me mostrar? É que tem muito cachorro ali. O Lucas. Hoje você sabe o número de telefone de cabeça, Lucas? Hoje, agora, eu tô virando um depósito. Mas ela me ajudou muito na minha vida, sacou? Entendi. Quando eu trabalhava na obra. Entendi. E você quer transformar ela uma hora em um motorhome, é isso? É isso. Tá aí guardado pra isso? Essa é a ideia, Daniela. Tô de bom. E o número de telefone hoje nós sabemos, né? 985-233-582. E o DDD 51? 51. Ó, tá aqui, ó. Pra você não falar que nós estamos mentindo, né? Agora que nós estamos mentindo. E aí agora a gente vai combinar aqui, pessoal, com o Ivo, a forma que a gente vai entregar esse carro pro Daniel hoje ainda, né? Hoje ainda. Ou amanhã. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Vamos ver, vamos ver o que a gente faz. É a exclusividade do tempo de vocês. Isso aí. Tô de bola. Pessoal, é o seguinte. Agora o Ivo tá aqui vendo se o carro ficou legal. Ficou legal, Ivo? Show de bola. Cheiroso? Cheiroso, limpinho. Olha só. Pra vocês que viram o vídeo do jeito que a gente entregou ele aqui, só barro. Olha como é que tá isso, pessoal. Olha. Olha o carinho e olha o capricho do Ivo. Olha isso. Show de bola, né? Liga o carro agora, vê se vai pegar. Será que vai? Aê, garoto. É porque ele tá frio, bicho. Imagina um carro que nem esse aí. O tempo que ficou debaixo d'água, né? Show. Show, show. Como é que é o nome dessa rua aqui, vocês sabem? Rua Arasaki. Aqui é Rua Arasaki. Aqui é Mato Grande? Harmonia. Harmonia. É divisa do centro para a Rua Arasaki. Pessoal, a gente tá na Rua Arasaki, no bairro Harmonia. Olha a situação aqui. Aqui o pessoal já tão queimando algumas coisas, ó. A gente parou aqui num lugar bem carente. Ó, doando as panelas. 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 Obrigado. 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 Olha a situação. E aí, crianças, firme? Firme. Olha a situação, pessoal. Aqui na frente, essa rua, ela sai lá na frente, mas acho que tá vindo uma limpeza de lá pra cá. E aí, meu jovem, como é que tá? Acabou? Tá acabando aí, já. E aí, meu jovem, tem travesseiro aí ainda? Tem alguma coisa aí. Tem água? Obrigado. Boa noite, pessoal. Aqui nós estamos... Aqui deu, né? Admirando a doação. As doações aqui lá. A doação é ótima. Show de bola, né? Agradecemos aí. Obrigado, Deus ajude. Show de bola. Você sabe o que tem dentro dessa caixa? Não. Você nem sabe ainda, né? Não, não. Quando você abrir a caixinha da surpresa, você vai ficar mais feliz ainda. Ele tá botando a casa dele, tio. Ele perdeu tudo na enxerga, ele tá conseguindo uma casinha pra ele. Isso aí. É um grande privilégio. Isso aí. Isso aí. Só agradecendo. É isso aí, irmão. Vai lá. Show de bola. Se tiver no carro da frente ali, ó. Pessoal, é o seguinte. A gente tá aqui... O quê? 15 minutos. O carro de trás já acabou tudo aqui. Já tá acabando. E olha a quantidade de pessoas que estão chegando. E olha a loucura. E olha a loucura. E olha a loucura. Pessoal, é assim. Fica o nosso pedido. Você que tem condição. Você que quer ajudar. Coloca alguma coisa dentro do carro. Final de semana. Peça aos vizinhos. E venha experimentar de perto. O que nós estamos passando aqui esses meses todos. é melhor doar do que precisar de doação. É melhor doar do que precisar de doação. E é isso aí, pessoal. Aqui viemos com quatro carros. Todos lotados. E já foi ao final. Vamos lá no Alberto. Vamos ver no Alberto ali. E aí, Igor. Como é que tá aí? Tem alguma coisa ainda? E aí, Alberto. Zerou? Só sabonete e creme dental. Show de bola. Isso aí. Então vamos seguir. E aí, Nanda. Partiu? Partiu. Acabou, né? Aqui é rápido, né? É. Olha a situação, pessoal. Aqui na frente, ó. O pessoal tá já queimando aqui as coisas. Porque a prefeitura não chegou ainda. E aqui as pessoas já se reconstruindo as casas. Fazendo já as paredes, madeira. Tá ali o número. 967. E com certeza aqui seria a última casa deles, né? Mas é legal. Tá aqui, ó. Madeira, madeira. Não resiste muito a água. Sim. E é isso aí. Só podem colher o que planta, né? É isso. A gente colhe o que planta. E aí, pessoal. Gostou do kit de alumínio, de panelas? Sim. Abriu já? Já, já abriu. É isso aí. Pessoal, eu tô aqui editando o vídeo. Olha só, já ouvindo o barulho aqui de carro. Eu acredito que vai dar certo a nossa brincadeira. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. O pessoal já chegou aí. Show de bola. Vamos botar o carro pra dentro que ele já saiu de casa, hein? É isso aí, pessoal. Aí, ó. O Iva vem chegando com o carro do Daniel aí. Estamos preparando a surpresa pra ele. Daqui a pouco, ó. Daqui a pouco o Daniel vai estar chegando aí. E ele nem imagina que o seu Iva vai estar com o carro dele pronto. A princípio era só pra ele fazer uma higienização e aí o seu Iva conseguiu que ele viesse rodando já. Tá aí, ó. Vamos fazer surpresa pra ele. E o carro tá aí, ó. Rodando 100%. Apresentão pro Daniel aí. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Olha o Salles aí. Fala, meu jovem. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos botar o carro pra dentro. Vamos apagar todas as luzes. Vamos fechar o portão e deixar só esse portão aqui. Só essa luz aqui acesa. É isso aí, pessoal. Estamos preparando aí. Tá acertando gente lá, ó. É por isso que eu fiquei babacado agora. Ó, o Salles já se apavorou. Achei aquele Daniel que tava chegando aí. Mas nós estamos preparando. Vamos fazer a surpresa aí. O nosso amigo. Alves, apaga todas as luzes. E na hora que o Daniel chegar, a gente aceita a luz e faz esse barulho. Já para na estrada. E aí, seu Iva? 100% então. Vamos ver a reação do nosso amigo. 100%. Aí é o seguinte. Da hora que ele chegar aqui. Desliga essa aí então. Alguém fica dentro do carro. A gente liga o carro e acelera. Já tem que ser o seu Iva já que... Não, esse aqui é pra ofuscar ele. Aí o senhor já fica aí dentro que o senhor já tá sabendo já. Não, o Iva atende ele. Ah, aí alguém fica dentro do carro e liga o carro. Vamos ver se você vai perceber o carro tá funcionando. Como é que esse carro chegou aqui? Ah, pode ser. Pode ser. Vamos empurrar o carro mais pra trás um pouquinho. Apaga aí, apaga aí. Apaga tudo. Força. Vamos tirar essa mancha aqui ó. Da luz. Tudo em preparação. Não, Hulk, lata velha. Lata velha. Vamos lá pessoal. Vamos ver o que vai acontecer aí. É isso aí, vamos aguardar. Aí pessoal. Daniel tá chegando e ele nem imagina o que que tá esperando por ele aí. Tá todo mundo no escuro. Ou não... Pera aí. Só se ele arrumou a surdina que tá muito... Muito... Mas é isso aí, ele tá chegando aí. Ele tá chegando aí. Vamos esperar pra ver qual é que vai ser a reação do Daniel aí. Tá todo mundo na expectativa. Seu Ivo tá ali embaixo esperando por ele. É isso aí pessoal. Vamos ver qual é que vai ser a reação do Daniel, hein. Vem chegando ele lá. Vem, vem, vem pra cá, Ivo. Vem entrando aí. Vamos ver o que que vai ser a reação do homem aí. Vem chegando o homem aí. Qual vai ser a reação dele? Qual vai ser a reação dele? Já vem ele aí. Ele nem imagina o que que vai acontecer. Seu Ivo achataria esfregando as mãos ali também. Ou seu Ivo ali. Vamos ver o que que vai acontecer. Qual vai ser a reação do nosso amigo aí. Nós estamos nos sentindo aqui igual o Luciano Huck com lata velha. E aí o pessoal vai chegar chegando. Eu nem imagino o que que tá acontecendo. Oi, vocês estão escuros. Boa noite. Boa noite. Boa noite, vocês estão rodinhos escuros. Estamos nos estores escuros. Aie! Olha o nosso amigo aí. Vamos ver o que que tá rodando aí. E aí, Daniel, o que você achou aí? E aí, Daniel, o que tem pra dizer aí pro seu info aí? Cara, eu não sei, não sei nem o que dizer, não sei mesmo. E aí, e aí? Caraca, gente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá sem palavras pra agradecer. Tá sem palavras pra agradecer. Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada nesse carro aí, ver como é que ficou, irmão? Grata, velha! Nós estamos quase com o Luciano Huck. Nossa Senhora! Você está pronto aí? Vamos dar uma olhada como é que ficou aí, irmão? Ah, escredo! Quer jogar pra volta? Está de volta o golzinho inativo. Olha! Olha! É novo? Não é o meu carro! Não é! Não é! Não é! Gente do céu! Não é aquele mesmo carro que eu levei! Entra dentro do carro, gente! Entra aqui, aqui, entra aqui! Abra a porta! Abra a porta, Daniel! Abra a porta! Não, é pra mim! Vocês já tem uma noite paga no motel Fluay! Pode ir! Entra, Daniel! Entra, Daniel! Gente, não é o mesmo carro! Entra, Daniel! Entra! Liga o carro, gente! Está de primeira, não? Olha, olha, hein! Ih, não quer funcionar com o Daniel! Não tem gasolina, mas não quer! Cara, meu Deus! Gente, é sério isso! Quem é que diria que ele ia funcionar depois de todo esse tempo embaixo d'água, cara? Ai, gente! Cara, você está sendo incrível, hein? E olha só! Se você quer um tratamento desse, é só ir na Retocar e procurar o nosso amigo Sabe o número do telefone, Alves? Não! Nós vamos fazer um adesivo para ele no telefone! Aí, mais uma vez, o número está aqui! Nós já estamos de zoação com o senhor, só sabe, né? E o porta-malas? Não é o porta-malas? Tem um peixe no porta-malas? É bem pesado o porta-malas! Daniel, nós íamos trocar o... Como é que chama? No instufilmo! Mas, às vezes, você tem um carinho especial para o instufilmo? Não! Depois, a gente dá um jeito e leva o Daniel lá! Carinho especial que eu tinha para esse carro! Meu Deus! Olha isso! Limpinho, xerosina! Não é o mesmo carro! É isso aí, pessoal! Deu certo, Igor? Deu certo! Estava engatado a primeira e achei que ia derrubar o portão! E aí, crianças! Valeu a pena ficar meia hora com a luz apagada? Valeu! Valeu! Felicidade acima de tudo! Não pensando assim, pá! Agora vai ficar na lavagem igual! Que raba! Já pode ir para a colina, né? Com ele! Isso aí! Show de bola! É isso aí, pessoal! A gente já entregou alguns todos, mas tem muita panela para entregar ainda! As meninas já deram mais um jeito aqui, ó! Olha só! Tem ainda algumas coisas para a gente entregar aqui de comida! Os travesseiros finalzinhos! 20 travesseiros! Alguns kits aqui que as meninas acabaram de fazer! Estão fazendo aqui ainda! E amanhã a gente vai encerrar! Talvez aí as nossas entregas de inovativos aqui no Rio Grande do Sul! Vamos ver! Vamos ver como é que fica as coisas daqui para frente! Esse carro aí eu comprei com a Preta quando ela tirou a habilitação para ela andar com o carro! Aí ela não andava! Não pegou o gosto pelo volante! Ah, mas agora quem sabe, né? Lá depois dessa, né? E aí o pai queria trocar o NIN! Que tinha um NIN velho lá na praia! Queria trocar! Ele disse, tá pai, eu vou te levar o Gol! Ele disse, não! E daí a Preta vai ficar sem carro! Porque daí como é que vai ficar? Ela vai ficar brava contigo! Eu disse, não! Vou te levar o Gol! Porque o carro está bom! Eu vou te levar! Aí dei uma preparada nele para ele ir para a praia! E levei para a praia! Levei para lá! Ele vendeu o Uno dele e ficou com o Golzinho! Aí, quando ele faleceu, me restou, porque como estava no meu nome, eu nunca passei com o nome dele! Quando ele faleceu, me restou o carro! E mesmo assim, eu deixei com o meu irmão! E mesmo assim, eu deixei com o meu irmão! Meu irmão estava dirigindo! Eu me lembro! Tu fica com o carro! E eu paguei todas as despesas do funeral e disse para ele, se eu conseguir pagar todas as despesas, tu fica com o carro! Se eu não conseguir, eu vou vender o carro para cobrir! E eu consegui pagar todas as despesas e deixei o carro para ele! Só que daí ele começou a fazer cacaca! Coisa de adolescente! 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 E o carro no meu nome! E aí, eu disse para ele, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar o carro de volta, o carro está no meu nome, sempre foi meu, vou pegar de volta! E aí, peguei o carro! Ele deu problema no motor, daí ficou lá em casa guardado um bom tempo! E aí, ele estava lá parado! Agora, pá! Só vê ele nesse estado assim, limpinho, cheirosinho! Mais do que nunca, Daniel! Funcionando! E tu sabe que eu quase me desfiz dele! Tá bonitão, né? Segundo a minha senhora, isso não combina com a roupa, mas... Não, não combina! Você tá bonitão, cara! Mas, todo de doações! Ele disse que era para a gente se arrumar! É, mas é o momento, não era? É, mas... Salles mandou a gente estar no QG715 arrumadinho! Olha só como é que eles estão bonitos, gente! Toda de doação! É isso aí! E nós estamos todos de... Trabalho! Enquanto isso, a Bianca e o Igor, só tem boas! Olha que felicidade! Que saudade! Pessoal, viemos aqui comer pizza para comemorar o carro do nosso amigo Daniel! Só tá a gente na pizzaria, a gente chegou tarde! É rodízio, então o pessoal tá firme ali! Eu e minha mãe resolvemos não comer, porque a gente comeu muito já esses últimos dias! Mas o pessoal tá aí, ó! Firme e forte! E aí, galera, tá bom? Tá! Estamos comemorando a volta do vermelhinho, do roxinho, né? O que cor é o seu carro, Daniel? É bordô! A volta do bordô! O Daniel é, ó! A cor do seu carro é bordô? Boa, é bordô! Tá feliz, Daniel? Tá feliz, né? Ainda mais agora de barriga cheia! Quem não dá? Barriga cheia! Carro novo! Tem mais que eu preciso, né? Pois é! Amigos em volta! Rodeado de amigos! Então tá bom! Rodeado de anjos! Isso aí! Agora sim nós podemos ir embora do Rio Grande do Sul! Viemos aqui ajudar o Daniel e a nossa missão... Acho que tá cumprida agora, hein? Mas agora vocês têm que aproveitar a missão cumprida! Mais uns dias, né, mãe? Esse nariz vermelho é frio? É! Tá muito frio, gente! Muito frio! E é isso! Vamos terminar de comer aqui pra casa descansar, que amanhã tem muito serviço pela frente!